Vamos dar parabéns? Pra quem hoje? Olha, hoje é aniversário, vou começar com ele porque meu ex-diretor lá na outra emissora que eu trabalhava, Emílio Fernandes Neto, com quem eu aprendi muito, um cara muito, muito bacana, um grande profissional, veterano, foi assistente de Walter Avanzini, um cara no começo da televisão mesmo, bada. Hoje também, Angela Rorô, aliás eu tenho sorte com o diretor, porque esse aqui é o nosso atual. Também, né? Também maravilhoso, né? Vamos aproveitar, né? Querida, dá bem-vindos no checho dele também. Angela Rorô, minha amiga Angela Rorô, grande cantora brasileira, compositora, também tá polêmica, né? Mas agora tá calminha, né? Minha querida Angela Rorô, parabéns. Hoje também o Rick, meu amigo Rick, da dupla Rick e Renner, tá aniversariando. Hoje também, essa não é minha amiga, Daniela Winitz, modelo, atriz, né? E hoje também o grande Carlos Nascimento também, foi meu colega várias vezes já, Carlos Nascimento, grande jornalista, né? E minha amiga Leila Cordeiro, que tá morando em Miami, esposa de Eliaquim Araújo, lembra que fazia o Jornal da Manchete? Uhum. Gracinha, Guilherme. Parabéns a todos os aniversariantes. Antes de você começar com as notícias, deixa eu lembrar você de casa que hoje a gente vai entrar num universo maravilhoso. Nós fizemos uma entrevista com o Maurício de Souza, nesse mesmo dia a gente aproveitou pra mostrar os bastidores, como é que funciona o processo de criação das histórias em quadrinhos da Mônica, que aliás é um sucesso não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, né? Maravilhoso. E muita gente não imagina como é que funciona. Desde quando a história começa a ser criada na cabeça do rotorista até o final do último desenho, da revisão, a gente vai mostrar todo o processo criativo de uma revista, de uma das revistas, são mais de 20 que eles lançam todos os meses na Maurício de Souza Produções e foi fantástico conhecer aquilo tudo de perto. E a gente vai levar até você no programa de hoje, então não perca, daqui a pouquinho a gente mostra tudo isso, tá bom? Maravilha, parabéns. Foi muito legal mesmo. Olha só, o caso de Andressa Urach será investigado pela polícia do Rio Grande do Sul. A situação poderá ser tratada como lesão corporal, pois impossibilita as atividades do dia a dia por mais de um mês, né? Ah, é isso que configura a lesão corporal? Exatamente, ela teve um problema e por causa disso ela não pode trabalhar. Ah, então o delegado que cuida do caso informou que a investigação é necessária e irá solicitar ao hospital em que Andressa está internada as cópias dos prontuários, exames e procedimentos médicos e também informações sobre o motivo da internação, né? Porque o motivo é que é, na verdade, a denúncia, né? A gente já tem informação de onde ela fez esse procedimento inicialmente? Se foi num cirurgião plástico mesmo, se foi num ceticista, uma pessoa... Então, quando ela fez, esse produto era novíssimo no mercado, né? Ah, faz cinco anos, né? É, exatamente. Exatamente, então, não sei onde foi feito, mas, quer dizer... Porque isso a polícia vai ter que apurar, né? Exatamente, né? Isso também tem que fazer parte, né? Para dar as devidas responsabilidades para quem fez. É, porque era um produto que ainda estava sendo conhecido, né? É, e a gente imagina, se ela já fez num período onde não se sabiam os riscos e tudo mais, há um tempão atrás, a gente imagina que esse mesmo local que foi responsável pelo hidrogel dela, a quantidade de pessoas que não passaram por ali nesse período. Sim, eu vi um rapaz, um programa desse de televisão, desse de exploração de miséria humana aí, aí tinha lá um rapaz falando que também estava morrendo de medo, porque ele tinha feito o mesmo procedimento há bastante tempo, etc, etc, etc. Você viu o perigo disso, né? É, já estava de um momento. Fica de alerta, eu acho que quando isso acontece com uma pessoa da mídia, não é à toa. Exatamente. É justamente para chamar atenção para um risco que muitas pessoas estão correndo, né? E que às vezes acontece com essas pessoas e a gente não fica nem sabendo. Mas quando a pessoa é da mídia, dá essa repercussão, é bom para que todo mundo abra os olhos. Aliás, eu queria fazer uma crítica que algumas emissoras, né, por ela ser contratada de uma outra emissora, que não deram essa notícia, não vou nem falar com a emissora. Mas o mesmo caso aconteceu com uma moça de Goiânia... Faz conta que não existe, né, pessoal? E nesse caso de Goiânia fizeram o maior estragalhaço, agora com essa moça, porque ela é conhecida e ela é de uma outra, de uma concorrente, então o jornal da outra... É como se isso não estivesse acontecendo, como se a pessoa não existisse. Não fosse notícia, né? Não faz sentido. Notícia é notícia, né, Leandro? Com certeza. Independente se a pessoa é de uma emissora X ou Y, né? É isso aí. E Geise Arruda revelou que recebe diversas mensagens questionando se ela é garota de programa. Em entrevista, a modelo esclareceu. Recebo, sim, muitos e-mails, pessoas perguntando quanto eu cobro, mas eu faço de graça, porque é aí que você escolhe como você quer, do jeito que você quer, com quem você quer. Agora, que bom que ela faz, né? Ai, gente, eu acho o máximo esse tipo de nota. Essa é uma das que eu considero engraçadas quando eu li o Tencoma, a gente não viu. Pior que eu conheço a Geise, a primeira pessoa que ela encontrou num estúdio de televisão quando ela chegou, assim, que ela tinha o negócio do vestido e tal, ela me agarrou. Ai, é uma celebridade, é a primeira celebridade que eu conheço, não sei o que, ficamos amigos, né? Mas ela realmente é uma pessoa, assim, muito alegre, muito dada, assim, bacana, né? Então, é, simpática. Tá bom, tá bom que ela assume, fala abertamente, né, enfim. Bacana. Tranquilo, vamos lá. A vontade. E segundo a revista Veja, a mãe do filho recém-assumido aí pelo jogador Rogério Sênico, aí eu falo, não confie nessas carinhas de bonzinho. É, né? É a atriz Ana Paula Vieira, intérprete da personagem Linda Ribeiro, da novela Chiquitifas, essa aí bonitona, ó, do SBT. Nossa, que mulher bonita, né? É, o menino tem dois aninhos aí, o Henrique, é o Matheus Henrique. Gente, o olho dela, que maravilhoso. É. Olha. É, muito linda, né? Tão de azul claro. É. Parece o Lodigato. Pega bem, ele cata bem mesmo, né? Não, e agora ele, segundo você informou, essa semana ele se separou mesmo, ele deixou a esposa ou foi deixado, a gente não sabe sobre que circunstâncias. Deixou lá na mansão do Murumbi, tá morando num flat. E tá com ela, então. E tá, foi visto numa praça, encontrando com ela, com o bebê, e parece que já tiveram outras, outros encontros. Estão assumindo, então, romance. É, românticos, assim, depois disso. Então, tá aí, tá assumindo a relação, né? Sejam felizes, né? O importante é ficar com a pele boa, beijar muito na boca e ser feliz, né? Eu quero saber que história é essa que as três novelas estão exatamente iguais. Pois é, ontem a revista Ti Ti Ti, né? Que eu tenho uma coluna, me pediu pra fazer algumas coisas melhores do ano. Uma análise e tal. E eu escrevi lá ontem sobre essa questão e queria comentar com vocês também, porque é uma coisa impressionante. Todo mundo fala assim, ah, a audiência das novelas tá caindo, as novelas tão sem graça. Mas, pensa só, as três novelas em cartaz na Globo, as três estão fazendo exatamente a mesma coisa. Tá faltando ideia, banheiro, será? Os autores, né? Olha, as novelas da Globo, Buggy Ugg, Alto Astral e Império, têm repetido temas em suas trevas. E em Alto Astral, por exemplo, a Úrsula, né? A personagem da Sylvia Pfeiffer, foi ao médico pedir um atestado falso que informasse sobre uma suposta grave doença terminal. Em Buggy Ugg, a Vitória, personagem da Bianca Binn, fez a mesma coisa essa semana. Ambas vão usar os falsos documentos para tentar conquistar a compaixão de outras pessoas e tal. Em Império, Alto Astral e Buggy Ugg se repetiram em dois outros assuntos. Nas três, noivas ou noivos deixados no altar. Sandra e Isis Valverde estavam já na igreja quando chegou a informação de que o noivo tinha morrido. Isso foi logo no começo da novela. Em Alto Astral, a Laura, a Natália Dio, acabou de desistir de casar com o Marcos, Thiago Lacerda, já no altar. Em Império, o noivo Henrico, lembra? O Joaquim Lopes, né? Desistiu de casar com a Maria Clara, com a Andréa Horta. E também nas três novelas, há casos que envolvem dúvidas sobre a paternidade. Em Império, a Cris, a Leandra Leal, não sabia se o comendador Alexandre Nera era seu pai. Em Alto Astral, a Laura quer descobrir a identidade da sua mãe. Em Buggy Ugg, as personagens Sandra e Vitória foram trocadas na maternidade. Aí você fala, pô, a novela é isso. É, a maioria delas tem esse tema de filho que descobre que não era do pai. Não pode variar, não sei o quê. Mas pra que existe uma coordenação de novelas? Justamente pra isso. Agora o Silvio de Abreu assumiu, inclusive, essa área de teledramaturgia e disse que vai fazer, que as novelas vão ser incríveis, que não sei o quê, que a partir de agora... Mas, quer dizer, o que tá sendo mostrado, pelo menos por enquanto, é que elas continuam na mesmice da mesmice da mesmice. Uma coisa é uma novela repetir um tema anos depois. Ah, teve uma novela que já tratou dessa temática, mas a gente sabe que vai tratar, de repente, de um jeito mais atual. Mas as três, ao mesmo tempo, de fato, fica bem esquisito, né? Tem que tomar esse cuidado. É bem esquisito, é, realmente... Mas pode reparar, acho que, não sei se 100% das novelas, mas a esmagadora maioria delas tem dúvida de paternidade. Ou descobriu que é filho de um anos depois, ou é uma criança, não sei o quê, ou é uma enganação pra conseguir casar. E é o jeito também como se coloca, que é muito parecido, né? Então, é sempre o mesmo esquema, quer dizer... Engravida de um, mente casa com o outro, pra garantir dinheiro. Não precisa, é, e é sempre por causa de dinheiro, poder, amor, né? Aquelas coisas, né? A gente se passa por cima de qualquer valor. Então, realmente, estão tristes as novelas, viu? Agora, me conta, que não está que a Isis Valverde causou numa delegacia aí? Pois é, bom, primeiro que a Isis Valverde estava num farol, né? Farol no Rio de Janeiro é... Sinaleira? Sinaleira? Não sei como é que é a diferença, né? Mas, enfim, ela estava esperando o farol abrir e veio um motoqueiro armado, botou arma nela e fez ela entregar a bolsa. Que, aliás, são aquelas coisas que a gente fala, sempre a fofoca serve pra alertar as pessoas. Não coloque a bolsa no banco do lado, mulheres, né? Coloque embaixo do banco, escondam a bolsa. São aqueles cuidados que a gente tem que ter, a paranoia da cidade grande, infelizmente não tem jeito. Então, ela estava com a bolsa... Ou então, andar com a bolsa do bandido, né? Tem gente que faz isso. É, já deixa uma bolsa ali pra isso. Tem a bolsa extra, sem nada dentro, o bandido passou, você entrega aquela... Já leva e pronto, né? Porque, às vezes, é um perigo, porque, de repente, o cara pode ser esperto a olhar antes e perceber que... Né? E aí, você pode levar um tiro. É verdade. Então, bom, ela estava com tudo. Com o celular, com os documentos. Estava tudo dentro da bolsa. Ela entregou a bolsa inteira. Aí, foi fazer a queixo numa delegacia. E aí, ganhou prioridade durante o atendimento na 16ª delegacia ali da Barra, né? Deve ter uma filinha interessante, como todas, né? Exatamente. E isso gerou o maior clima no local. A atriz foi passada na frente de outras pessoas pra prestar o depoimento sobre o assalto que sofreu, né? Um bandido armado bateu no vidro do carro. Aí, aquela história que eu contei, né? Mas é chato isso, né? Agora, provavelmente, não foi ela que pediu. Provavelmente, foi o delegado que reconheceu. Era a Globo. Ah, vem, é fácil na frente. Eu vi coisas, já no Rio de Janeiro, assim, de gente, repórter, enfiando o pé na porta, dizendo, sou da Globo. Eu já vi. Tá. Já vi a atriz falando assim, fala que é Globo, fala que é Globo. E pra entrar com o motorista dela falando assim, e aí o motorista fala, é Globo, é Globo. Que empate, né? Abriu a porta e passou. Que eu acho de uma arrogância, né? Eu também. Quer dizer, isso não é culpa da Globo, é culpa de pessoas que usam. Fiquem carteirando, né? Em todo lugar, acho que se acha mais importante por trabalhar nesse lugar. É o tal do cara crachá lá, né? É. Mas aí, complementando o que eu achei interessante dessa nota também, uma das pessoas que tava lá, era o empresário do Mundo do Funk, nessa mesma delegacia que também achou ruim, né? O Romulo Costa, que também foi assaltado na mesma região que a Isis Valverde. Na mesma região, exatamente. Mas isso... Que é pai do namorado de António Fontenelle, que a gente falou. Que a gente falou essa semana. Que loucura, né? Exatamente. Parece que, né? Tá falando das pessoas, as coisas vão acontecendo. Mas uma coisa que eu queria chamar atenção, não só no Rio de Janeiro, como aqui em São Paulo, como em vários grandes centros, é que a polícia sabe de locais que são viciados em assaltos. Que são lugares onde acontece sempre. Aqui em São Paulo tem vários, tem próximo da minha casa, deve ter próximo da sua também. No Morumbi tem vários, aquela Avenida Giovanni Gron, que todo mundo sabe. Pladeirão, lá do Morumbi, que muita gente morre de medo e evita ficar passando nesses locais. Quer dizer, sabe quais são os pontos. Porque é do lado do Palácio do Governo, inclusive. E no aumento do policiamento, né? É complicado isso. E olha só como tem acontecido, né? De novo, tô eu falando aqui que não acontece com as autoridades, com pessoas no meio artístico. E essa Avenida das Américas é a mesma coisa que o Morumbi aqui. É barra, é supervisada hoje em dia, né? Então, pelo amor de Deus, né? E quando acontece com gente do meio artístico, a gente fica sabendo, então, que sirva de exemplo para que as autoridades aumentem o policiamento nesses locais. Foram duas pessoas famosas no mesmo dia, né? Que ela ter passado na frente sirva para isso, pelo menos, para que o exemplo dela faça com que a polícia se movimente aí nesse sentido, né? Por favor, né? Por favor. Me conta, o que mais que você vai falar hoje? Vou falar, a gente tá falando de amigos aqui, vou falar de uma amiga muito querida. Ela, todo mundo sabe da paixão que eu tenho por ela, é minha parceira, minha vizinha, parei de meia lá no júri do Ratinho, né? A Nádia Haddad. Já tem quase três meses que o Mariano, da dupla Mariano e Munhoz Mariano, né? Aqueles do Camaro Amarelo. O Mariano terminou o namoro com a Dani Bananinha. E ele e a Nádia Haddad foram namorados em 2012. E a Nádia foi vista entrando no apartamento dele, na casa dele, e depois foi vista saindo algumas horas depois, entrando no carro dela, ele foi levá-la no carro dela e tal. Parece que eles estão ficando, né? Pelo menos é o que se sabe, né? Eu ainda não conversei com ela segunda-feira, que eu vou estar com ela lá no Ratinho, e aí vou saber os detalhes dessa história. Então você aproveita e já fala pro Ratinho que se ele estiver fazendo aquela campanha ainda pra arrumar um namorado pra Nádia Haddad, agora a campanha acaba por aí. Acabou, né? Não, e ela arrumou o namorado. Porque ela, eu tenho impressão, né? Minha impressão de que ela namorou em 2012, mas que ficou aquela coisa, porque ela falava dele com tanto carinho, eu tenho impressão que voltou. Não estava resolvido ainda. Tomara que seja isso, que ela esteja bem feliz mesmo, porque eu gosto demais. Se tem uma pessoa bom caráter, boa colega, é a Nádia Haddad. Ah, ele me fala isso sempre, viu gente, aqui nos bastidores também. Eu já gosto dela puxar dela, né? Apesar de não conhecer pessoalmente, quero mandar um beijo pra ela também. Um beijo, viu? Que bonita mesmo, viu? Maravilha. Bacana, tô feliz. Bom, Vanessa Giacomo, lindinha também, que eu conheci muito a mãe dela, faleceu recentemente. Ela vai casar esse mês com o namorado Giuseppe Dioguardi, né? Ela que fazia a vilã, lembra da novela Amor à Vida? A atriz tá aí grávida de uma menininha agora. Ela tem dois meninos que são lindos com o Daniel Oliveira, se separaram, né? E agora ele tá sendo, tá tudo sendo tratado aí de forma bem discreta, diz que o casamento, que é pra ninguém comentar nada e tal. Deve ser no Rio e tanto os envolvidos como o evento, né? Quanto os convidados e tal, estão sendo aí orientados a não darem detalhes pra ninguém. Então, tá certo, a gente respeita, né? Mas sucesso pra ela, a gente fica feliz, né? Sucesso e felicidade, né? Exatamente. Porque ela era tão felizinha, parecia com o Daniel Oliveira, que acabou, né? Ele agora tá com a Sofie Charlotte, né? Que era do Malvino Salvador. É tanto que eles trocam, tanto que eles... É uma filha pra acompanhar, tem que estar bem atualizado, viu? Tem que estar assim, ó, sempre ligado. Tem que ter nada. Tomar muito aquele remédio pra memória. Senão não segura informação mesmo. Não segura, é muita informação. Mas ela não tava com o outro, tava com o outro, falou, não, faz tempo, faz tempo nada. Exatamente. Mas estão felizes, gente. Parabéns. Então que vem essa menininha, que traga muita felicidade pra eles. Verdade. E pro, acho que é Raulzinho que chama um deles, o outro não me lembro. Mas são bem bonitinhos, eu conheci, tive a honra de conhecer os dois filhinhos, elas são lindos, tá bom? Eu queria falar primeiro da Record, porque a Record, o Marcelo Silva, que é o vice-presidente artístico da Record, ele disse que já tem um projeto prontinho, que é o projeto dele, pessoal, pra Xuxa ter um programa lá na Record. E disse que é um projeto completamente diferente de tudo que a Xuxa já fez na vida. Ué, então quer dizer que as negociações não estão suspensas? Não estão suspensas, pelo visto, né? E, quer dizer, mas ela continua na Globo, parece que na Globo já disseram que vai ter um programa pra ela o ano que vem, quer dizer, ela conseguiu, né, que era o que ela queria, então, mas parece, agora 5 milhões, né, Cris? Parece que eles estão, então, dando uma pressionada pra ver de onde vai. Esse negócio ainda vai explodir aí, em um determinado momento, vai estourar essa bomba aí. Agora, eles estão preocupadíssimos com o Gugu, quer dizer, na verdade, estão preocupadíssimos com o Ratinho. Diz que a audiência do Ratinho tá incomodando muito a Record, né, graças a Deus. Verdade. E aí, diz que eles vão vir com o Gugu com tudo. Então, pra alavancar o Gugu, diz que eles vão botar às oito e meia a novela evangélica, a novela evangélica é uma novela bíblica, a novela Os Dez Mandamentos, né? Logo em seguida, às nove e meia, eles vão lançar um outro programa com o Marcelo Rezende, chamado Corta Pra Mim, que é o slogan dele lá, né, o bordão dele. Corta Pra Mim! Exatamente, vai ser o nome do programa, mas, na verdade, vai ser um requentamento do Cidade Alerta da tarde. Vai ser tipo uma segunda edição do Cidade Alerta. Como se fosse uma segunda edição e tal. E aí, logo em seguida, entra o Gugu, às dez e meia, às terças, quartas e quintas. Essa é a grade que eles estão preparando pra... que seria pra janeiro, já ficou pra fevereiro. Eu tenho a impressão que vai ficar pra fevereiro, pro fim de fevereiro, pra depois do carnaval. Acho que eles não vão queimar antes, né? Então, o Gugu tá... acho que ele mesmo escolhendo as bailarinas, que tá um processo, assim, bem, bem, bem delicado. Bem meticuloso, né? Bem meticuloso, então vamos ver. Diz que ele não quer ninguém dos outros tempos, né? Que ele só quer caras novas, belas e simpáticas. Ah, é? Então vamos ver. Tudo renovado, então. Tudo renovado. Diz que banheira não vai ter, não. Ele já garantiu... Ah, ele já eliminou a história. Disseram que ia ter a história da banheira, diz que não. Falaram também que ele ia trazer de volta outras atrações que ele tinha no passado. Parece que não. Jogos entre artistas, dessas coisas. Parece que vai ter aquela coisa de assistencialismo, que eu acho que é muito chato, né? Mas, enfim, quer dizer, é bom pra pessoa que quer ajudar, evidentemente. Mas pra quem tá assistindo... Mas é bom que ele consiga o tempero, né? Que tenha esse toque sensível do programa, mas que tenha a parte animada também, né? É, mais animada e tal. Ah, terminamos! Beijos! Segundo a gente volta, né? Morrendo de saudade. Dignidade, já! Beijo pra você, meu lindo, ótimo fim de semana. Beijo, lindo, obrigado.